Em nome da Varpol, você acompanha a partir de agora a previsão de tempo para hoje em toda a nossa região. O arpolar que chegou ao estado do Rio Grande do Sul limpou a atmosfera nas últimas 24 horas e por isso as temperaturas caíram em grande parte dos municípios. Sábado é marcado por temperaturas mais baixas, onde em vários pontos valores estão abaixo dos 10 graus. A previsão do CPTEC indica tempo firme ao longo do período e o vento à noite aumenta a sensação de resfriamento mais uma vez. Esse tempo vai continuar firme aqui na área das missões, o que permite o escoamento das águas das últimas chuvas, pelo menos até a próxima terça-feira, na quarta, no dia 30 de março. É esperado o deslocamento de uma nova frente fria, onde retornam as condições para pancadas acumulativas de chuva e em seguida um declínio bem mais acentuado das temperaturas. Hoje a máxima não passa dos 22 graus e na próxima madrugada pode fazer até 14 graus. Em Serro Largo, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, 7 de setembro, O Biretama e Guarani das Missões. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC-IMP. Daniel Panobianco da Agência PD Radar.